É o tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca É o tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca É o 2C, o 2C, é o 2C de vitória É o 2C, oi o 2C, é o 2C de vitória É o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C É o 2C, faz o que tu na cabeça pra minha pirou É o 2C, faz o que tu na cabeça pra minha pirou É o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C Pare pra ir parar, tá puro maior que antes É o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C E o 2C falou, ela vai salvar o bonde, eu quero ouvir, então vai Eita a Rayane, daquela voz gigante, pare pra ir parar, tá piando maior que antes O livro do Zeny, já te avistou de lanche, e o 2C falou, ela vai salvar o bonde, eu quero ouvir, então vai É o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C O tamanho da minha pica, deixou a novinha louca, eu botei no c... e saiu na boca É o tamanho da minha pica, deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Piro-seu na boca, eu boto na boca, eu piro-seu no cu Eu boto-seu na boca, eu boto na boca, eu piro-seu no cu É o 2C, o 2C, é o 2C que de vitória É o 2C, o 2C, é o 2C que de vitória Faz o que tu gosta, faz o que tu gosta Faz o que tu na cabeça, dá minha pira Faz o que tu gosta, faz o que tu na cabeça, dá minha pira É o 2C, é o 2C, tá carava gigante Parei pra ir para a tapinha, vou maior que antes É o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C, proudest E o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C, é o 2C, falou Ela vai jogar o bonde, é o 2C, é o 2C, então vai Saiu, tá carava gigante Parei pra ir para a tapinha, vou maior que antes É o 2C, 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 falou É o 2T, é o 2T